Avante Figueirense És o tesouro do meu coração Tua torcida é carreira e poucação Vejo em ti pujança de um grande esquadrão Por ti torcemos, por isso somos ao vivo A força do escarpelão Por ti torcemos, por ti vibramos Figueirense, és o nosso campeão Avante Figueirense, pra frente furacão Simbólica, esquadrão de aço És o tesouro do meu coração Avante Figueirense, pra frente furacão Simbólica, esquadrão de aço És o tesouro do meu coração Tua torcida é carreira e poucação Vejo em ti pujança de um grande esquadrão Por ti torcemos, por isso somos ao vivo A força do escarpelão Por ti torcemos, por ti vibramos Figueirense, és o nosso campeão E tem um grande esquadrão